O Alçade quer contratar em custo zero uma grande estrela do Benfica, afirmou o site Mais Futebol. O contacto iniciou-se desde o começo de maio e os números em cima da mesa são considerados significativos pelos envolvidos no negócio. Mas antes de continuar o vídeo gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para ficarem informados sobre tudo o que acontece no Benfica. Vamos ao vídeo. A ideia do emblema do Catar, que recentemente encaminhou acordo com o médio colombiano Mateus Uribe, do UFC Porto, é antecipar o quanto antes a forte concorrência pelo central argentino Otamendi, que ainda não renovou o contrato com o Benfica. O vínculo termina em junho. Focado no título nacional, Otamendi pretende definir o próximo passo na carreira somente depois de a atual temporada acabar. O capitão encarnado, recorde-se, também tem sondagens da América do Sul, entre elas do River Plate, que até publicamente, namorou o campeão do mundo e ainda sondagens do futebol europeu. Nicolás Otamendi, de 35 anos, chegou a Alus em 2020, 2021 e ainda busca a primeira conquista com a camisola 30 do Benfica. Caro adepto, será o último ano de Otamendi no Benfica? Se queres ficar a par das últimas notícias do Benfica, não te esqueças de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. E não te esqueças de carregar num dos vídeos que está a aparecer na tela para mais conteúdo do Glorioso. E não te esqueças de carregar num dos vídeos que está a aparecer na tela para mais conteúdo do Benfica.